A polícia cumpre o mandado de busca e apreensão na casa de um homem já conhecido no meio do tráfico de drogas. Já tínhamos o mandado de prisão, uma vez que a investigação já estava instaurada. O autor já tinha sido preso anteriormente com drogas, balança de precisão, dinheiro, invólucro, para ceder essa droga. E hoje, cumprindo esse mandado de prisão, fomos buscá-lo ali na casa dele. Enquanto a polícia cumpria o mandado de prisão, um outro homem também acabou sendo preso na mesma casa. Enquanto ali efetuávamos a prisão, o outro indivíduo que reside com ele chegou na casa. Aí ele chegou na casa, se deparou ali com os policiais, os policiais imediatamente deram buscas nele. E na mochila que ele carregava tinha mais droga, mais balança de precisão. E pasmem aí, como esse pessoal está bem estruturado hoje, já tinha uma maquininha com cartão para que o usuário ali pudesse pagá-lo imediatamente através da maquininha de cartão ali, para não fazer a droga mais fiado. Os dois foram levados para a delegacia. Ele foi preso em flagrante, para o primeiro indivíduo a gente já tinha o mandado de prisão, em razão do crime de tráfico de drogas. E para esse segundo indivíduo a gente vai lavrar nesse momento o auto de prisão em flagrante, que é justamente pela situação aí que ele se encontrou ali, quando a gente encontrou com ele com a droga, com balança, com cartão, com a máquina de cartão, com os invólucos, com a droga já embalada para a venda. E segundo a polícia, o tráfico de drogas está cada vez mais ousado. É, o tráfico de drogas vai acompanhando o mercado, né, eles aceitam PIX, dinheiro e agora essa maquininha de cartão aí que está apreendida e vai servir como provas nos autos também, né, ele é pessoa física, ele não exerce nenhuma atividade laborativa ligada, né, a necessidade aí de usar um cartão, né, vamos ver no depoimento dele, no interrogatório dele como é que ele vai tentar explicar essa situação.